Se você é trumpista e não acredita que o Biden ganhou, nem assiste esse vídeo, tá? Que você pode ficar irritado. Então vamos só de good vibes, não faça nada que te irrite. Para começar, eu tenho que confessar que eu estou para fazer esse vídeo sobre a Kamala Harris há muito tempo e cada dia acontecia uma coisa, enfim, mas agora não tem como escapar depois de todos esses eventos da cerimônia de posse do presidente Joe Biden do Partido Democrático e porque a Kamala mal assumiu o cargo de vice-presidente da República dos Estados Unidos e o estilo dela já dá para virar um livro, né? É muito assunto. Bom, ela tem um jeito de se comunicar no jeito dela de se vestir que é muito forte, né? Então, além dela ser a primeira mulher na vice-presidência dos Estados Unidos, ela também é a primeira negra asiática. O pai dela é jamaicano e a mãe é indiana. Então são muitas coisas importantes ali, né? Muitos significados. Desde a campanha para a eleição, eu já se empatizei muito com ela, sabe? Porque ela é batalhadora, é uma mulher advogada, é uma política consistente, tem uma trajetória forte e ela parece gente como a gente, né? Ela parece aquela mulher que nem eu e você, sabe? Aquela pessoa que tem que ir à luta, que tem que trabalhar, que tem que cuidar da família, que quer se realizar também profissionalmente e pessoalmente. Então ela é muito gente como a gente e todo o jeito dela se vestir transparece isso. Daí outra coisa que me chama a atenção nesse novo comando aí dos Estados Unidos é que os dois casais no poder são muito harmoniosos. Vocês não sentem isso? O Joe Biden com a doutora Jill Biden e a própria Kamala com o Douglas Enhove, né? Eles têm uma coisa assim, parece uma cumplicidade que é muito forte. Coisa que a gente não via no casal anterior, né? Bom, daí vamos falar das roupas, né? Especialmente da posse, do Inauguration Day. Muita gente me falou lá, mas tudo tão careta? Não sei se é careta, mas é clássico. Tavam todos elegantes, acho que ninguém errou, ninguém. E acho que ali tem uma opção democrática mesmo, sabe? E de traduzir muito. As mulheres, por exemplo, estavam basicamente com a tradução do terno masculino para o feminino, né? Em Washington, mó frio essa época do ano, mas elas usam vestido em vez de calça e um belo casaco, geralmente ou de tweed ou de cachimir, porque é muito frio e luva e máscara e tal. E claro que, para fugir do clássico, a gente vai falar, evidentemente, da Lady Gaga, né? Que é um escândalo sempre, escândalo de bom. E a Katy Perry, que fechou o dia também, que mandou muito bem. Bom, a Kamala é tão, ou Kamala, né? Ela é tão gente como a gente, né? Que ela malha, ela comemora o dia da vitória, né? Ela nem esperou tomar banho para se vestir como vice-presidente para comemorar a vitória. Então, ela aparece com roupa de ginástica, falando com o Joe Biden, é sensacional aquela cena. Então, ela tá ali de legging, roupinha de ginástica. Fala, yes! We did! We did it! We did it, Joe! You're gonna be the next president of the United States! É muito bom! E ela até usa, assim, um escarpão, aquele sapato de respeito, das mulheres de respeito, né? Das executivas. Mas, o sapato dela, de verdade, é qual? Quem já sabe? O clássico Converse All Star, Chuck Taylor. Gente, ela tem até uma coleção. Ela usou durante toda a campanha, direto, direto. Vai, é o uniforme dela. Assim como ela adora uma calça jeans e um blazer. É um uniforme básico. Põe um blazer, uma blusa, calça jeans e All Star e vai à luta. E o interessante é que este é um tênis, que, aliás, eu falei dele nos sneakers icônicos, que é muito democrático, né? Porque ele veste todas as idades, todos os gêneros, classes sociais, cores, raças. Tem, assim, vocês veem como nos detalhes a gente diz muito? Muito interessante. Parece muito simples, né? Mas você vê, até o simples causa polêmica. Então, ela é a capa da Vogue americana de fevereiro. São duas capas, uma digital e uma impressa. Na capa impressa, ela aparece usando All Star. Ela mesma escolheu o look. Ela escolheu a roupa. E o povo caiu matando, porque a capa não respeitava a formalidade do cargo da vice-presidente. E foi uma puta discussão na internet, maior polêmica. Até a Ana Winter veio a público para dizer o que ela achava. E eu fiquei meio chocada, porque eu achei o contrário. Achei que aquela capa dizia muito sobre novos tempos, sobre a gente ser mais realista. Não quer dizer que a gente vai parar de sonhar, mas, assim, de criar mais identidade com o outro, mais empatia com o outro. Então, me surpreendeu a reação que as pessoas tiveram com aquela capa. E, além de tudo, para a revista também, era muito disruptivo. Porque, em 130 anos de Vogue americana, esta é a segunda vez que alguém aparece de tênis na capa. Foi o que as minhas pesquisas me mostraram. Então, uma vice-presidente, mulher negra, de tênis All Star na capa, é um sinal de mudança. Como muitos outros que a gente tem visto, né? Daí, a segunda capa, as pessoas gostam mais, porque ela está mais formal, ela está com um terninho do Michael Kors. E tem gente que prefere. Então, as pessoas, na verdade, acho que elas esperam muito uma imagem padrão, uma imagem que elas já esperam, entendeu? Elas não querem ser muito surpreendidas. Então, acho que isso também cria um choque quando a pessoa encontra aquilo. E o blazer da capa digital é do Donald Jill, que ela usa bastante também. Depois, vocês me contam nos comentários o que vocês acharam. Vocês acham que é polêmico? Enfim, falem. Mas, gente, tanto a Kamala quanto a doutora Biden, a Jill, elas mostram valores morais que são muito claros. Que, aliás, foi muito falado durante a posse, né? América unida, América unida. América unida e o mundo unido, né? Está faltando. Uma mensagem forte. E esse desejo de união, qual foi o grande símbolo desse desejo de união? Uma cor, que é o roxo, o violeta. Que é a junção da cor azul, que é o símbolo do Partido Democrata, com a cor vermelha, que é o símbolo do Partido Republicano. Mas, além do valor moral, é preciso dizer que há um valor real. Para vocês terem uma ideia, o impacto de mídia avaliado por ela, pela Kamala, ter usado o Christopher John Rogers, que é um estilista de 20 e poucos anos, 27, eu acho, negro, foi de 5 milhões de dólares. Enquanto, o impacto causado pelo casaco de tweed vestido da doutora Biden, que é dessa marca Markarian, uma marca novíssima, de 3 anos, foi de 3 milhões de dólares. Então, olha só, com isso eles vão movimentar a economia americana, a moda americana, estimular novos designers, estimular estilistas negros, estimular estilistas que trabalham com sustentabilidade. Tem um monte de coisa envolvida aí. Não é simples, não é só escolher um lookinho no armário, né? Bom, que marca, gente, que não quer uma divulgação dessa, não é verdade? Qualquer um, qualquer um ia querer. Mas quem gosta de polêmica vê problema em tudo mesmo, né? Então, vamos falar do roxo. E o roxo, eu acho que tem tudo para virar também a próxima cor Pantone, né? Tá na cara. É uma cor muito ligada à espiritualidade, mas também ao poder. Algumas religiões, é a cor dos bispos, a cor do advento no cristianismo. É também a cor do sétimo chakra, que é ligado à gândula pinel, que é o chakra que fica aqui, assim. É o título do livro da Alice Walker, um livro muito importante para a comunidade negra, que também virou filme, que é a cor púrpura. Então, tem um monte de história envolvida, um monte. É uma cor ligada ao poder também, que é onde eles estão agora, né? Bom, podia até falar também de Purple Rain, a música do Prince, que eu amo. Esse é o outro assunto. Mas, gente, o motivo real dela ter escolhido o roxo parece que é mais afetivo. Por quê? Há mais de 100 anos atrás, surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra, um movimento das sufragistas, as mulheres que lutavam pelo direito do voto. O direito do voto é uma coisa recente para a mulher. Na Suíça, que é um país superdesenvolvido, foi só nos anos 1970 que elas ganharam o direito ao voto. Uma coisa que hoje a gente dá, acha que é simples, né? Que foi, sempre teve, não era assim antes, não. E essas mulheres criaram um, tipo, o Partido Nacional das Mulheres. E num documento de 1913, elas explicam as cores que elas escolheram como símbolo da luta delas. E eu vou até ler. O roxo é a cor da lealdade, da constância no propósito e da firmeza inabalável por uma causa. Bacana, né? Eu tô toda influenciada, né? Vocês vão entender. Depois vocês desvendam o meu look. As sufragistas também usavam muito branco. Branco como símbolo da pureza desse propósito delas, dessa proposta delas. E usavam muito branco com detalhes de roxo. Com também um pouco de dourado, que era a vida, a luz. Muitas simbologias. E nas cerimônias em torno da posse, no dia anterior, no dia da posse, o roxo apareceu muito. Tipo, 50 tons de roxo. Não, não é verdade. Menos. A doutora Biden, a Jill, que é professora, doutora, vai continuar a trabalhar. É uma mulher também que traçou o seu próprio caminho, independente da vida do marido. Ela usou um roxo, no dia anterior, de um estilista muito ligado à sustentabilidade, que é o Jonathan Coyne. No dia da posse, a Hillary Clinton, ex-primeira-dama também, já foi candidata, também usou roxo, do Ralph Lauren. A Michelle Obama, estão falando que é roxo, mas não é roxo, não é vinho. Mas tudo bem, cabe aí nesse espectro, digamos, como simbologia. A Michelle Obama usou o do Sérgio Hudson, que é um estilista que ela apoia bastante também, e super jovem e negro. Outro estilista negro que teve destaque nessa história, aliás, durante toda a pandemia, super ativista, é o Kirby Jen Raymond, que é da marca Pierre Moss. Então, ele é muito ativista, ele é negro, além da marca dele, agora ele é diretor criativo da Reebok. E aquele casaco camelo lindo, preguiado atrás, que a Kamala usou na noite anterior à posse, é dele também. Bom, daí tem as estrelas do dia da festa, do Inauguration Day, que tem o evento de manhã, e depois teria o baile à noite, só que o baile não rolou, mas rolou um monte de show. Eu fiquei muito emocionada, especialmente com Lady Gaga, cantando o hino, e foi um hino, né? Que hino, né, gente? Say, can you see, by the dawn's early light, what so proudly we hailed, at the twilight's last gleaming? Aí dizem que os três que cantaram a ela, o Garth Brooks e a J.Lo, também criaram uma paleta de cores que remete à bandeira americana. Então, a Gaga com vermelho, a J.Lo com branco e ele com a calça jeans representando o azul. Não sei se foi de propósito ou se foi coincidência, mas é interessante, né? A Lady Gaga simplesmente usou um look alta costura feito especialmente pra ela, da marca Schiaparelli, um dia ainda vou falar da Schiaparelli aqui pra vocês, que é uma marca que tem ateliê em Paris, mas hoje o estilista que tá no comando é o Daniel Roseberry, que é um americano que trabalhou muitos anos na Tom Brown. E, então, aqui era de Cachimir Marinho e aquela saiu na vermelha, aquela pomba da paz dourada maravilhosa. Vai vira hit, com certeza, né? Todo mundo, acho que eu quero uma pomba da paz também, pra mim. E o cabelo. Tem gente que achou que tinha a ver com a Frida Kahlo, eu acho que tem a ver com a estátua da liberdade. Aquela coisa trançada meio coroa, eu acho que é super referência a estátua da liberdade. Então, um monte de simbologia na Gaga. E a J.Lo foi de chanel branco, toda de chanel. E por falar no Tom Brown, quem fechou o dia linda também, por falar em branco, foi a Katy Perry, com seu firework. Aliás, era muitos fireworks, né? Fogos de artifício. Ela de branco, com uma roupa super monástica do Tom Brown, toda de botãozinho forrado aqui na saia, com aquele marido fofo dela também, Orlando Bloom. E mandou super bem, ela estava linda, eu achei. Ela e a Gaga, olha, mandaram muito bem. E eu não posso deixar de falar da Amanda Gorman, de amarelo, linda, aquela poetisa. A menina é um talento, tem 22 anos, é a poeta mais jovem, a participar de um discurso da posse. E que poesia linda, né? De amarelo, prada. E a enteada da Câmara, que é a filha do marido dela, que é a Ella Emhoff, que estava de Miu Miu. E a menina estuda a moda também. O fato da J-Lo estar de branco, da Katy Perry estar de branco, a própria Lady Gaga usou uma capa branca linda da Givenchy no dia anterior, tem também a ver com as sufragistas, que é um movimento com o qual a Câmara se identifica muito. E ela também adotou o branco em vários momentos. Não só porque o branco é uma cor chique, bacana, de pureza, de inocência, mas por causa das sufragistas, sim. Tanto que, por exemplo, no dia do discurso da Vitória, ela estava de branco, Carolina Herrera. A própria doutora Biden, à noite, na noite da posse, no dia que seria o baile, né? Também estava muito bonita. Com o look da Gabriela Hurst, que é uma estilista uruguaia, radicada em Nova Iorque, super sustentável, e que acaba de ser nomeada para a Chloé, como diretora criativa. Então, você vê, assim, tem uma história aí, né? Bom, e a Pérola? Outro ícone de estilo da Kamala Harris. Eu diria que ela não vive sem tênis all-star e pérolas. É a Pérola, gente. Está muito associada à Irmandade, Alfa Kappa Alpha, ao qual ela pertence desde os tempos da faculdade. Então, desde que ela estudou, ela se identificou com isso. Na formatura, já usou a Pérola. E, com certeza, vai virar o acessório mais frequente dela agora no dia a dia na Casa Branca, né? Não tenho dúvida. Vocês sabem que rolou até um movimento no Facebook que tem mais de 400 mil inscritas, digamos, para todas as mulheres usarem Pérola no dia da posse, dia 20 de janeiro de 2021. É uma solidariedade mesmo, sororidade entre as mulheres. Que bom que isso agora vai estar na moda nos Estados Unidos e no mundo todo, tomara, né? Porque a gente tem que ser mais junto, mais igual. Essa mensagem de América Unida é uma mensagem para o mundo todo, não é só para eles. Acho que é isso que é importante. E é importante a gente ver, eu, pelo menos, acredito muito mais nesses valores que estão vindo agora do que nos valores da gestão anterior. Lembrando também que a Pérola já tinha revoltado forte graças ao Harry Styles, né? Que adora um colar de Pérola. Eu também gosto. Bom, e para terminar, vamos falar do Joe Biden, que afinal ele que é o presidente, né? Ele estava usando o Ralph Lauren, terninho marinho, chique. Não tem o que falar, né, gente? Gravata azul clara, como a maioria dos democratas usam no dia da posse. E é isso. O que vocês acharam, hein? Me conta. E olha, vamos voltar a deixar aqueles três Cs por te comentar e compartilhar. Compartilha mesmo. Vocês acharam legal? Não sei se eu falo demais, mas compartilha com os amigos, porque eles também podem gostar. Às vezes eles não estão sabendo que tem tanta história por trás de um look. Um beijo. E há progresso. Porque nós, as pessoas, temos o poder de construir um futuro melhor. Their futuro. Tchau, tchau.